Bom pessoal, adota para mais um vídeo hoje, hoje o vídeo vai ser as vossas coisas editadas sobre mim, por isso vou dizer aqui alguma, não consigo pôr-las todas, senão só chegar amanhã de manhã, posso fazer a segunda parte, a seguir se vocês quiserem, por isso, onde é que tenho? Mas antes de responder deixa aqui a meia likeção e subscrever se forem novos e mandem para vossos amigos assim e também sigam no Instagram porque é lá que eu digo para vocês mandarem essas coisas e vocês mandem lá, vamos lá então para o vídeo e sem mais demoras, vamos lá então para a merda do vídeo, vamos lá caralho. A dancinha do anão, a dancinha do anão, a dancinha do anão, a todo mundo fazendo a dancinha do anão. Quanto a graalho aí quer estar, ainda quer estar no YouTube, grande abraço, obrigadão maninho, se eu ainda quer estar no YouTube, a graalho não vou ser, mas pronto, mas para mim sim caralho, não vou desistir assim fácil maninho, agora vai ser a vida, e este é dia sim, dia não, dia sim, dia não, vamos lá, nunca falhar por isso vamos lá, vamos continuar, e obrigada, é uma abração para ti mano, quem mandou esta é uma abração, que não tenho aqui o nome. Como é que é poder ter altura para andar nos rossais todos, homem, isso aí é uma pergunta, mas pronto, vamos lá, para andar naqueles cobalos e o caralho, então é que é louco, é uma cela rodinha e o caralho, aquela merda a andar assim, ao cima e ao baixo, mano, é cinco estrelas, mano, é cinco estrelas, maninho, cinco estrelas, melhor que isso não há. Já alguma vez namoraste-se? Cinco horas, tenho, mano, ai, chas, são chatas com a merda, mano, foda-se, não, não me amei, não me namorei, mas não é cedo, não é cedo também, quando tiver cinquenta anos aí já é. Então, obrigada, vamos lá, vamos passar, mas não me amorei, por isso, vamos para outra, vamos para outra, vamos para outra. Tenho vontade de visitar o Brasil, manda um abraço para os fãs brasileiros, é uma abração para o Brasil, a única coisa que eu retenho, coisas que têm dado, mas é só para ir ver as brasileiras, amor, e ver essas brasileirinhas assim todas, dar, dar-lhe umas para lá, assim, a português mesmo, assim, foda-las mesmo em condições, é a única coisa que eu tenho de ir ao Brasil, eu era as gajas, mas, do lado, as brasileiras, às vezes elas são, são longas. Pertence trabalhar com o YouTube, se não diz em que, em que quer ser, qual que eu quero ser, mano, quer trabalhar no YouTube, e há, mas, se arranjar o trabalho e o YouTube ao mesmo tempo, melhor ainda, não é? Duas coisas, cinco estrelas, à noite faço os vídeos, assim, não é? Se vê-se, aqui, há mais um tempo, assim, não estava a trabalhar com dois, duas coisas ao mesmo tempo, e é melhor ainda, não é? Estou só para todo lado, oi, foda-se, estava para todo o calor, foda-se, mas, qual o mundo de sapato, mano? Quanto é que eu falso? Um é 25, o outro é 26, um é maior que o outro. É, mano, um cresceu mais, outro cresceu menos, olha, e outro engordou mais, e outro ficou mais magra, assim, não é? É, é moda, moça, é a nova moda agora, é a nova moda agora. Sabes contar? Eu sei, é se para o metá-se passarinho, moça, não olha, num passarinho a foda-te as coisas, moça. Se eu tivesse a cantar, não é nem, ó, isso que, cagado-se todos, moça. E, e os vidros, também, tem que ter que cuidar com os vidros, porque pode, pode partir ali, um bocado, os vidros, mas, disso, de resto, é fácil, é fácil, é fácil. Da outra vez pedi-te para usar um gorro, para transformar-me o nome, ainda não usaste, mas não tenho nenhum, pôrdo-me-se a raio, também, agora, com o verão, não, não é fácil de arranjar, não é? Mas, vamos arranjar um, para fazer aí, eu tomo um vidro aí, com um chapéuzinho, para fazer aqui o nome do jardim, vou ali para o jardim, faço assim, ou, um quadro, assim. Fas bem, maninhos. Eu disse que ia fazer e vou, mano, foda-se. E acabou o vidro, maninho, o vidro não vai ser assim muito grão, mas, acabou, espero que vocês tenham gostado, maninho, é foda-se, só fez seis minutos, puta que pariu, maninho. O vidro é mais pequeno, mas, é louco, maninho, fiz, foram dez, ou caralho, perguntas, por isso, até foram até algumas, mas respondi rápido. Também tem que mandar para o, para o Joel, o vídeo, para isso, vai acabar agora, maninho, e, já me abraçou para vocês, maninho, de, ah, de esquecer, deixar aquele mega like, só, maninho, não esqueçam de deixar aquele mega like, só, maninho, não esqueçam de deixar aquele mega like, só um, perceberam? Beijinho para elas, e um abraço para eles, e, fui, olha para a minha cara, moço, olha para a minha cara, olha, agora abraçou.